Estranho Doce para os novos lados Colombo procurou as índias Mas a terra vispo em você O som que eu ouço São as giras do seu vocabulário Estranho é gostar Tanto do seu almo estar azul O estranho é pensar Que o bairro da laranjeira Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto doce que é o seu andar Não vejo a hora De te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho mas já me sinto Com um velho amigo seu O seu almo estar azul combina Com meu preto de cano alto Seu homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas Na sua voz parece exato Estranho é gostar Estranho é gostar Tanto do seu almo estar azul Estranho é pensar Diz aí Laranjeira Satisfeito sorri Quando chego ali Quando chego ali E entro no elevador Aperto doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continua aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Aperto do seu andar Aperto do seu andar Aperto do seu andar